Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e finalmente ao primeiro vídeo de 2019 e para o primeiro vídeo de 2019 eu decidi trazer 50 factos sobre mim. Então, eu tenho aqui o meu telemóvel, é a minha cábula porque logicamente eu não decorei 50 factos sobre mim. Pacto número 1, chamínias, não sou loira natural, tenho 20 anos, dancei valet durante 14 anos, a minha comida favorita é espargueta abelinhesa, a minha bebida favorita é água, tenho pelo menos 30 pares de sapatos, sou viciada em batatas fritas e no Instagram, as minhas cores favoritas são o rosa e o bege, uso óculos, O meu primeiro trabalho foi na Zara, com caixeira, eu quando era pequenina era muito gorda, então gatinhei mais do que as crianças normais e fiquei com os outros tortos e foi por isso que fui para o Valente. O meu forte é a maquilhagem, tenho uma irmã mais nova, demorei quase 3 anos para tirar a carta, passei no código com 0 respostas erradas, nasci a 8 de junho de 1991, Sou dos signos gêmeos, o meu pequeno almoço preferido são torradas com manteiga e sumo de laranja natural, já fiz testes para tentar entrar na marinha porque estava convencida que não ia conseguir entrar na faculdade, tenho 1,70m, das coisas que eu mais gosto de fazer é de andar de carro à noite, sempre fui à luna mais alta até ao 5º ano, fiz um casting para entrar na série Uma Aventura e na novela Conta-me como foi, não passei, como podem perceber não passei, ainda vivo o carnaval como se fosse uma criança, portanto estou desde o ano passado a pensar o que é que me vou mascarar este ano, tenho uma cabela chamada mel e um peixinho preto chamado torradas, torradas queimadas, queimado preto, o peixe é preto para quem não percebeu, a minha estação favorita é o outono, vivo com a minha mãe e com a minha irmã, estou no curso de Ciências da Comunicação, adoro fotografia, sou do Futebol Clube do Porto, portanto sou do melhor clube do mundo, a comida que mais detesto é bacalhau à brás, a minha loja favorita é a Zara, o meu top 3 de viagens de sonho é Itália, Marrocos e Nova Iorque, antes era Paris mas quando vocês estiverem a ver este vídeo eu vou estar em Paris portanto, já fui viciada em Coca-Cola, gosto de ajudar, a minha forma de mostrar preocupação para com as pessoas que gosto é um tudo nada agressivo, sou muito envergonhada e não lido bem com elogios, fiz o meu 10 ao 12º ano num curso profissional de dança no Vale Teatro, quero ser jornalista de moda, olá muito boa noite estamos aqui em direto da Passadeira Vermelho, quero apresentar o Jornal da Noite e fazer a rúbrica do Oceano Pacífico na RFM, na minha família sou a técnica informática portanto tudo o que seja problemas a nível de telemóveis, computadores, computadores ou qualquer que seja a tecnologia, a Inês resolve. Para problemas tecnológicos então contacto 22 22 22 22 22 22 22 5. Se algum dia me quiserem dar um presente e não quiserem errar deem-me um cartão da Zara ou da Sephora. Vamos prosseguir com o vídeo na companhia da Valentina. Ai o que é, não. Desde pequenina que sou muito independente e gosto de fazer tudo sozinha. Mesmo antes de entrar para o primeiro ano da escola tive aulas de informática portanto mesmo antes de saber ler e escrever já tinha aulas de informática. Um dos carros que eu gostava de ter era BMW ou Alfa Romeo Julieta. Tenho medo de palhaços e abelhas. Quando fizer 25 anos de idade vou receber a Roseta do Prata do Futebol Clube do Porto de 25 anos de sócia porque o meu pai quase antes de ir ao logístico civil foi ao Futebol Clube do Porto. Quando me surge alguma ideia para o YouTube ou para um trabalho da faculdade é normalmente quando estou a dormir e acordo e vou apontar logo no caderno. Se não, esqueço. Não sei, tipo, demonstrar carinho. Mas pronto. E pronto, malta, foram estes os 50 factos sobre mim. Eu espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!